E agora para falar sobre miocardite, eu não sei se vocês souberam, mas a Raquel Brito, que é uma das participantes do reality A Fazenda 16 da TV Record, passou mal durante uma prova do programa e precisou ser hospitalizada. Ela precisou deixar a fazenda sob orientação médica para receber aí os cuidados médicos necessários. E após sentir fortes dores no peito e ser diagnosticada com miocardite aguda, a Raquel ficou cinco dias internada. E é o que a gente vai falar agora com o doutor Bruno Stefan, que é cardiologista e médico do esporte. Vamos começar falando o que é essa tal de miocardite, doutor? A miocardite é a inflamação do músculo cardíaco, que é o responsável pelo bombeamento do coração. Então, a depender da magnitude de como que essa inflamação vem, pode ter sérias repercussões no bombeamento, no ritmo cardíaco, às vezes pode pegar ali um feixe elétrico nesse processo inflamatório e também alterar a parte do batimento cardíaco, a parte elétrica. Então, dependendo da magnitude, da gravidade, da intensidade dessa inflamação, vamos observar a repercussão no coração. Então, é no músculo do coração. É uma inflamação do músculo. E tem, bom, a gente vai começar aqui, aliás, eu vou até abrir um quadradinho desse, ó. Vamos ver, o que tem atrás desse coraçãozinho. Vamos começar com os sintomas, doutor? Sintomas. Então, dependendo da gravidade, ela pode ser insidiosa, se for leve, esse processo inflamatório, a pessoa muitas vezes não percebe. Ela pode ser causada, na maioria das vezes, por um processo inflamatório, por uma virose. E aí, dependendo da gravidade, se for um processo leve, ela não percebe. Só vai perceber, a depender da intensidade da demanda que o coração passa. Por exemplo, numa atividade física extenuante, como foi no caso da Raquel, no reality show, que é aí que foi e acusou o comprometimento cardíaco. Mas, eventualmente, se essa inflamação for muito grande, vai haver uma repercussão cardíaca e aí a apresentação, ela é muito mais severa. Pode ter comprometimento da respiração, pode ter comprometimento de dores cardíacas, dores, fadiga intensa, uma sensação de fraqueza absurda, tonturas. Enfim, é bem extenso aí o repertório clínico a depender do grau de inflamação. É muito importante ficar atento, depois, principalmente, de quadros inflamatórios, virais, a sintomas cardíacos. A gente sente o coração bater diferente, alguma arritmia ou não, nesse caso? Muitas vezes, esse processo inflamatório, ele agride a parte elétrica do coração. E aí, o sintoma, a sintomatologia, é exatamente a palpitação, que é a sensação que a pessoa tem do coração bater. Normalmente, nós não percebemos o nosso coração bater. E quando percebemos, aí é o conceito de palpitação que passa a apresentar quando esse processo, principalmente, atinge a parte elétrica do coração. Tá certo. Vamos para o próximo, então? Olha, temos aqui o diagnóstico. Como é que é feito esse diagnóstico, doutor Bruno? O diagnóstico, ele é baseado, principalmente, na história clínica, no exame físico e em exames complementares, que muitas vezes há necessidade, considerando a apresentação mais insidiosa, não é tão elucidada na hora do exame físico, mas com a história clínica, uma dor no peito, enfim, o médico vai direcionar para outros exames complementares, que aí entra eletrocardiograma, ecocardiograma, teste egométrico, e mais, a depender aí da evolução, uma ressonância magnética para dar mais minúncia dessa inflamação, desse diagnóstico. Esse diagnóstico, geralmente, ele é fácil de reconhecer ou ele pode ser confundido com outras doenças? Muito confuso, porque como ele tem essa gama de sintomas, muitas vezes não é de primeira que se faz esse diagnóstico. Às vezes, só o cardiologista pode fazer e definir esse diagnóstico. É importante, na presença desses sintomas, buscar um cardiologista para poder avaliar. Às vezes, necessita-se de exames mais aprimorados, refinados, como a ressonância cardíaca e, eventualmente, até uma biópsia para poder fechar o diagnóstico. Não é muito simples, mas é uma condição mais comum do que se imagina a miocardite. É comum, então? Mais comum do que se imagina. Para você ter uma ideia, um processo viral, que é a causa mais frequente, 10% deles ocorre a passagem do vírus pelo coração e aí agride, de certa forma, em algum grau, o coração. Muitas vezes, a pessoa nem percebe porque o grau de inflamação é leve, mas, a depender dessa extensão inflamatória, pode apresentar sintomas cardíacos. Mas é muito mais comum e subdiagnosticado do que a gente imagina. Vamos para o próximo, então? Deixa eu tirar aqui, ó. Temos os tratamentos. Considerando que a causa, muitas vezes, é um processo inflamatório, o principal tratamento é repouso, é descanso e respeitar o ciclo do processo inflamatório. Existem outras causas envolvidas na miocardite, como causas medicamentosas, causas autoimunes. Dentro das causas medicamentosas, uma causa muito frequente é o uso de medicamentos para tratar neoplasias, câncer. Então, quando a pessoa está na vigência de uma quimioterapia, alguma dessas medicações, elas também podem atingir o coração e causar a miocardite. E você falou dessas causas virais. Seria, por exemplo, uma gripe? Eu posso pegar uma gripe e, dependendo do caso, vir a ter esse problema de miocardite ou não é bem assim? A rigor, qualquer processo inflamatório, infeccioso, pode fazer esse percurso no miocardio e causar essa inflamação. Mas tem alguns agentes que são mais comuns, como, por exemplo, o vírus Coxsack. Agora, recentemente, um outro vírus, Covid, que também faz esse percurso para o coração e afeta. O vírus da dengue também pode levar a miocardite, o vírus da influenza. Então, esses vírus mais comuns podem afetar o coração e gerar essa inflamação do músculo, que é a miocardite. E falando nesses vírus, eu até estava pesquisando ontem, principalmente na época da Covid, tiveram muitas informações a respeito das vacinas, que algumas vacinas poderiam causar a miocardite também. Isso é verdade? Infelizmente, é verdade. Então, uma das complicações do processo de vacina é exatamente o mesmo que o vírus causa. Então, quando o organismo se expõe ao agente viral vivo, ele pode fazer esse percurso no coração e causar inflamação. A vacina de RNA é um vírus atenuado, que, dependendo do processo inflamatório depois da vacina, também pode causar essa inflamação cardíaca e desencadear a miocardite. Mas, felizmente, é uma taxa muito, muito, muito pequena desses pacientes vacinados, dos candidatos à vacina, que sofreram a miocardite secundária vacina. Mas, infelizmente, pode também ter repercussão severa. Então, quando você compara, eu acho que uma coisa que muita gente pensa, né? Devo vacinar ou não devo vacinar? Sim. Então, vamos trabalhar com dados. Então, 10% dos processos virais podem fazer essa inflamação no miocárdio. E deles, cerca de 1% pode ter repercussão importante. A vacina, ela é muito menos de 1% que causa essa repercussão importante. Então, se for comparar entre o vírus e a vacina, a vacina ainda causa repercussão, o miocardite com repercussão muito menor, muito, muito mais abaixo do que o próprio vírus. Tá certo. Eu vou abrir aqui o último, pro doutor responder daqui a pouquinho, que eu vou dar um recadinho. Daqui a pouquinho, eu já vou falar da prevenção. E eu sei que você já tá mandando suas perguntinhas aí. A gente vai responder já, já, já. Pode chamar uma perguntinha também? Pra deixar assim, no ar? Vamos colocar. A Nina, obrigada, Nina. Quem tem arritmia, favorece o surgimento da miocardite? Excelente pergunta. É importante separar aqui a pergunta dela em dois aspectos. Primeiro, o que favorece adquirir a miocardite está relacionado à interação muito do vírus com a imunidade da pessoa, considerando a principal causa, que é viral. Então, pra aumentar a chance dela pegar e adquirir a doença, ela tem que estar com a imunidade baixa, tem que estar com hábitos de vida ruim, um sono ruim, excesso de peso, processo inflamatório crônico, doenças associadas, e isso sim favorece ela ter uma evolução desfavorável de miocardite. Agora, o fato dela já ter uma arritmia, favorece com que ela tenha uma apresentação, um prognóstico ruim, adquirindo a miocardite. Então, ela vai ter muito mais chance de ter outras arritmias, arritmias mais complexas, evoluções desfavoráveis em relação ao quadro da miocardite. Então, são dois cenários. Primeiro, ela tem que melhorar o estilo de vida pra se proteger melhor da principal causa, que é a viral. E segundo, controlar bem a doença de base, que é a arritmia cardíaca, pra que isso não sofra um impacto da doença da miocardite, da inflamação do miocárdio. Doutor, quem tem doenças autoimune, por exemplo, o lúpus, pode ter mais propensão a ir até o miocardite? Pode sim. Inclusive, uma das manifestações clínicas do lúpus é a pericardite, ou a miocardio-pericardite, que é a inflamação do músculo e da camada do revertimento do músculo, que é o pericardite. É uma doença autoimune, onde há produção de autoimunocomplexos, e isso leva a um processo inflamatório sistêmico, que eventualmente também atinge o coração, e pode ter várias apresentações, e uma das mais severas, considerando o lúpus, é o derrame pericárdico, que é onde ocorre um líquido inflamatório ao redor do coração. Isso que eu ia perguntar, porque se a pessoa está com miocardite, e de repente ela não tratou, não teve o tratamento correto, enfim, o que pode se transformar depois? Pode vir a ser outra doença? Então, a gente tem aqui as sequelas relacionadas à miocardite. Então, sendo um processo inflamatório, a depender da intensidade e de onde for a maior inflamação, pode sim vir várias sequelas por conta da miocardite. E uma das mais frequentes que tem são as arritmias. Então, quando o processo inflamatório está no músculo e ele machuca o músculo, ele forma uma área de fibrose no músculo, essa fibrose interfere na parte elétrica do coração, gerando arritmias que muitas vezes podem ser fatais e causar eventualmente morte súbita. Então, é importante depois de um cenário de miocardite, não só fazer o diagnóstico e ter a alta, mas sim fazer o acompanhamento, a evolução, para ver se houve alguma sequela e como que essa pessoa pode conviver com essa sequela. Quais são as restrições que ela vai ter, se ela pode fazer atividade física de alta intensidade ou não, se ela tem arritmia no exercício. Tudo isso tem que ser bem desenhado, bem acompanhado, monitorado com o cardiologista para trazer segurança. Mas a miocardite tem cura? A miocardite, ela pode ter cura e pode deixar sequelas que não tem cura. Se deixar sequelas, aí tem acompanhamento mais rigoroso. Exato. Então, como ela acomete o músculo, ela pode machucar o músculo, levar a um processo de fibrose do músculo e repercutir na parte funcional de bombeamento e ter perda de função muscular. Então, o coração que ele bate aonde 60% do débito dele, ele é jetada para frente, que é a função normal, muitas vezes após um processo inflamatório, com uma área de fibrose considerável, ele pode perder função e bater abaixo de 30%, 35%, o que leva a uma insuficiência cardíaca grave e influencia na morbidade, no prognóstico, na mortalidade da pessoa cometida. Então, uma vez que eu tive miocardite, eu preciso visitar mais vezes o cardiologista. Deixa que o cardiologista vai te dar alta, vai te dar orientação em relação como retornar à atividade física, como ter a tua rotina de volta. A maioria das vezes, a miocardite não deixa sequela, ela tem uma boa evolução e algumas vezes ela deixa sequelas graves. Quanto tempo dura, mais ou menos, o período de recuperação? Geralmente são semanas, podem ser de 6 a 8 semanas, para tirar todo esse processo inflamatório e a pessoa ter a vida retomada de forma plena. E algumas vezes, dependendo da repercussão, vários meses até ter o pleno restabelecimento. Geralmente, se a pessoa, após 6 meses de evolução, não conseguiu ter o pleno restabelecimento da função cardíaca, aí a gente tem um quadro de sequela instalada, aí ela vai precisar tratar uma doença crônica, que é a insuficiência cardíaca. Certo. Vamos colocar mais uma perguntinha do público? Dessa vez, quem mandou foi a Silvana. Obrigada, Silvana. Quem tem hipertensão pode ter miocardite? A hipertensão é uma outra comorbidade relacionada à genética, mais o estilo de vida. E essa pessoa, da mesma forma como a da arritmia, foi comentada aqui, ela, por ter uma doença crônica, ela precisa vigiar-se melhor, principalmente a parte da imunidade. Ela tem uma chance aumentada de ter, considerando se ela não tiver a doença sob controle. E uma vez tendo, também ela pode ter uma chance aumentada de ter complicações, uma vez que ela já tem uma doença crônica. A chance vai estar aumentada, a depender de como está a imunidade dela e as causas que levaram, que podem levar à miocardite. Tá certo. Mais perguntinha? Gustavo, um beijo pra você. Inchaço nas pernas, nos tornozelos e nos pés pode ser sintomas de miocardite? Como a miocardite é um acometimento da bomba cardíaca e essa bomba, dependendo da intensidade que ela foi acometida, ela pode gerar uma insuficiência cardíaca, que é uma quantidade inadequada de sangue. E isso causa, resulta num edema, que fica o sistema congestionado, a bomba não está conseguindo circular adequadamente e o sistema acaba ficando congestionado nas pernas levando a esse edema. Então sim, o edema de membros inferiores é uma das manifestações de insuficiência cardíaca que pode estar relacionada à miocardite. Tá certo. Mais uma? Bora lá. Ah, é do nosso fã clube. VB, um beijo pra todos vocês. É verdade que existe mais de um tipo de miocardite? A etiologia, a causa das miocardites são diversas, como eu falei aqui. A mais comum é a causa viral, mas tem causas idiopáticas que nunca se descobre a real causa e que também é frequente. Podemos ter causas relacionadas a medicamentos, causas relacionadas a tóxicos, por exemplo, o uso de cocaína, que também pode levar a um processo inflamatório miocárdico. Tem diversas causas, a mais comum são as virais. E a apresentação também é diferente. Tem diversos tipos de apresentação, é bem recheada a manifestação clínica, então precisa ter um bom acompanhamento, uma boa avaliação pra poder direcionar o melhor tratamento. No caso da virose, de ser um vírus, na verdade, que ataca ali esse músculo do coração e se transforma na miocardite, tem algum medicamento pra matar esse vírus? Como é que é feito esse processo? Existem os retrovirais, né? No caso, quando você tem um vírus que tem um tratamento específico pra ele, seja Tamiflu, seja outro antirretroviral, ele vai diminuir a viremia, que é a circulação desse vírus no sangue. E isso vai, obviamente, diminuir as chances desse vírus causar um processo inflamatório no sangue. Dependendo do tipo de vírus, dependendo se esse vírus tem um tratamento, tem um antiviral que vai atacar, que vai afetar, que vai reduzir a carga viral no sangue, pode haver a redução, sim, da chance de ter miocardite. Então é importante fazer um bom diagnóstico, um diagnóstico precoce, e o tratamento também precoce pra diminuir a chance de ocorrer a miocardite como complicação de qualquer vírus. Mais perguntinhas? Quem mandou agora foi a Patrícia. É a Pathy? É a Pathy! É a Pathy! Que bom! A nossa transformada do bebê transformando vidas. É, um abraço, Pathy. Saudade de você, um abraço, um beijo maravilhosa. É verdade que quando estamos gripados, não devemos fazer exercícios físicos por conta do risco de desenvolver a miocardite? Quanto maior o processo inflamatório, maior a chance desse vírus causar repercussão nos órgãos que ele passa. Então se você está num sintoma gripal, está tendo repercussão, fadiga, febre, indisposição, a recomendação não é treinar, é repouso, permitir que o teu organismo use todos os recursos pra melhorar a imunidade e debelar esse vírus. Agora, uma vez melhorou essa condição, está afebril, já está mais animado, melhorou a disposição, aí volta a atividade física com orientação, com controle, preferencialmente passando no médico pra saber se tem alguma contraindicação o retorno à atividade física e voltar aos bons hábitos. O exercício físico é um pilar que precisa sempre ser mantido. Muito legal! Um beijo, Pathy! Obrigada por participar aqui com a gente. E eu queria saber sobre o cateterismo. Em algum momento ele é indicado, doutor, pra esse caso? O cateterismo cardíaco, ele é um procedimento diagnóstico pra avaliar a circulação coronariana. Tá. A maioria das vezes se indica um cateterismo pra avaliar obstruções causadas por gordura. Essa é a principal indicação. Eventualmente, quando a pessoa tem, por exemplo, um sintoma de dor no peito, uma dor em aperto, que lembra que parece um infarto agudo do miocárdio, um ataque cardíaco, muitas vezes precisa fazer esse exame pra afastar se trata-se realmente de uma obstrução cardíaca. Às vezes, é difícil o diagnóstico de miocardite. E aí, esses exames mais elaborados precisam entrar no circuito pra fechar o diagnóstico e afastar causas que podem ser tratadas como a doença coronariana. Tá certo! Vamos colocar mais perguntinhas? Bastante gente mandando. Obrigada pra todos vocês. A Erika pergunta, miocardite também pode ser genético, doutor? A miocardite é uma condição adquirida, geralmente, como a gente falou aí, por vírus, medicamentos. A predisposição genética, ela existe também. E existem algumas anomalias genéticas que cursam com inflamação, que seria uma miocardite secundária a uma alteração genética. É mais raro, mas a gente tem a cardiomiopatia hipertrófica, que é muito acometida em paciente jovem. Eventualmente, ela pode apresentar um processo de inflamação. Não é a miocardite clássica do qual a gente está falando, que aconteceu com a Raquel, mas é um tipo de miocardite rara secundária, uma doença congênita. Tá certo! Mais perguntinha? Quem mandou foi a Regina. Beijo, Rê! Tive uma trombose dentro do olho. Mandaram eu procurar um cardiologista. O que tem a ver? É, uma avaliação do fundo de olho deve começar com qualquer alteração que tenha relacionada à trombose. A trombose, ela é um processo que os coágulos, eles se acumulam, no caso aí, na veia. Então, muito provavelmente, ela tem uma disfunção no sistema de coagulação ou uma disfunção no sistema de transporte que faz alterar esse fluido. Um fluido sanguíneo, ele é alterado por uma variação de velocidade que, eventualmente, pode ser secundária a uma falha na bomba. Quando há alteração nessa velocidade, a viscosidade aumenta e há a formação de trombos. Então, esses trombos podem ser por distúrbio de coagulação ou distúrbio de viscosidade. E a parte, a avaliação cardiológica, ela é muito importante para direcionar o diagnóstico. Perfeito! E aí, claro, né, tem alguns problemas que acontecem nos olhos e em outras partes do organismo que você fala, ah, não tem nada a ver com o coração. Mas e a parte dentária? Algum problema na parte dentária? Pode ocorrer algum probleminha também no coração por conta disso? Com certeza! A nossa boca é uma porta de entrada de bactérias, principalmente. Então, algumas bactérias, elas podem entrar pela lesão, pela cárie, pelas outras lesões na nossa via oral. E isso, eventualmente, ganha circulação e acaba gerando um processo inflamatório. Tem muitas endocardites, que são inflamações da parte mais interna ali do coração, da membrana que reverte a parte interna do coração, que são secundárias a lesões na boca. Então, é importante ter uma boa higiene bucal para se prevenir de complicações cardíacas. Então, visitar o dentista também ajuda no coraçãozinho, que coisa boa. Mais perguntinha? Quem mandou agora? Foi a Carla. Beijo para você. Tenho histórico de doenças cardíacas na família. Tomo remédio para pressão e tenho sentido muita tontura quando faço esforço físico. Devo me preocupar? Sim! Se ela está tendo uma repercussão numa alta intensidade, tem que entender qual é o cenário que está acontecendo. Se está tendo baixo débito cardíaco, se está tendo um hipofluxo cerebral. Então, tudo isso tem que ser avaliado. Alguma arritmia. Eventualmente, pode não ser nada, pode ser uma falta de condicionamento dela por estar numa zona de intensidade no qual o organismo dela não está preparado. Mas é fundamental ter essa segurança e passar numa avaliação, porque só é o médico que vai poder te dar essa segurança. se essa tontura é uma falta de adaptação do exercício físico ou está escondendo, mascarando uma doença e a manifestação de alguma doença que está sendo representada pelo sintoma de tontura. A avaliação médica é fundamental no seu caso. Criança também pode ter miocardite? Qualquer pessoa pode ter miocardite. Idoso, criança, gestante. Qualquer pessoa pode ter miocardite. Está muito relacionado à parte imunológica, ao estilo de vida e outros fatores. E que a gente entra aqui também na prevenção, né? Então, uma das formas de prevenir seria aumentar a imunidade? Sem dúvida alguma. A miocardite é um processo inflamatório. Se você já está na vigência de um processo inflamatório crônico, e eu posso citar aqui sobrepeso e obesidade, isso já vai favorecer esse vírus fazer o papel negativo dele e aumentar a inflamação, a sua potência de inflamação no coração. Então, a base é um bom estilo de vida, atividade física, uma boa alimentação, um sono restaurador, manejo e controle de tóxicos, manejo e controle de ansiedade, uma boa conexão social. Isso são os pilares da medicina do estilo de vida e vão ajudar a melhorar a imunidade e combater o vírus e evitar que ele deixe sequela no coração, que é a miocardite. Vamos colocar mais uma perguntinha? Acho que dá tempo, hein? Vamos lá. Darkley, obrigada, meu amigo. Gostaria de saber se o portador da síndrome de Wolf-Parkinson-White corre algum risco de ter miocardite ou se não há nenhuma correlação. A síndrome de Wolf-Parkinson-White é uma alteração congênita onde a via de condução do coração ela é alterada. Então, isso aumenta muito a chance de quem tem essa alteração desenvolver taquiarritmias. Muitas vezes, ela tem uma manifestação silenciosa e a pessoa não sabe que tem essa doença até desencadear um processo de inflamação de um processo de taquicardia em cima de um exercício físico. Então, sim, a chance de ter uma complicação maior com o miocardite tendo uma outra doença de base como a síndrome de Wolf-Parkinson-White é maior. Buscar o cardiologista para saber se a pessoa não é candidata a fazer o tratamento eletivo dessa doença. Doutor, muito obrigada. Vou deixar aqui arroba drbrunostefan s-t-h-e-f-a-n arroba drbrunostefan Muito obrigada pela sua presença, doutor.